A parte da alimentação, ela tem um negócio que é muito interessante. Por exemplo, o seu cliente pode estar sem dinheiro nenhum, ele não vai comprar uma roupa, ele não vai comprar um seguro, mas se ele está com vontade de comer um negócio, ele dá um jeito de arrumar o dinheiro e compra. Por mais que ele não tenha. Esse é um negócio muito interessante da alimentação. O cara pode estar sem dinheiro, o seu cliente está sem nada. Ele não vai gastar com o seu caso seguro, ele não vai gastar com o sapato, com o brinquedo, com roupa, mas na parlamentação ninguém existe.